Aproveitando que os professores, os arte-educadores e a criançada também está em casa nesse feriado, a pedagoga Bárbara Rodrigues vai nos ensinar agora a fazer um lindo fantoche de mão com recurso pedagógico. Bem-vinda, Bárbara! Muito obrigada! Eu ia falar com você que eu já me sinto em casa, sabia? Mas é pra se sentir. Olha, é muito legal! Gosto muito de estar aqui com você. Você já participou várias vezes aqui com a gente e hoje nós vamos até fazer um teatro aqui. Ai, meu Deus! Imagina! Não é? Vamos lá, bora! Você tem que fazer com o fantoche? Isso mesmo! Sabe qual é o fantoche? Vamos ver! E esses tão lindos porque... Ah, uma gracinha, né? É! E muito prático! São os três porquinhos? Isso! Os três porquinhos! Isso mesmo! Embaixo é o quê? Embaixo dos três porquinhos tem... Ah, embaixo eu fiz um leãozinho e fiz uma menininha. Aí se a gente colocar uma toquinha nela, a gente pode falar que a Chapeuzinho é vermelho. Vai dar imaginação da criança nessa sala de aula. A gente vai fazer assim... E esses fantoches dá pra gente fazer com materiais que a gente tem em casa, pelo que eu tô vendo aqui, hein? Sim, muito prático. Eu sempre trago coisas muito práticas pra gente, que é o que o professor gosta, é o que o pessoal de casa gosta, coisa pra... Olha, eu tô assistindo o programa, dei vontade de fazer, peraí! Aproveita os avós, né? A vovó e vovô tá lá em casa com os netinhos. Já pega pra fazer os fantoches, a brincadeira de fazer já é... já começa ali, né? Já começa ali. E... A gente vai começar por onde? Vamos lá, ó. É... Quer mostrar os materiais? Porque são só esses que dão aqui em cima? São só esses, aham. EVA. EVA. Provavelmente... Nesse caso, trouxe o EVA, mas dependendo da idade, a gente pode pedir que a criança faça o desenho no papel. Olha só, nós estamos combinando aqui. É, ó. Nós estamos combinando. Cor de rosa. Você veio de Pantera cor-de-rosa, né? É, Pantera cor-de-rosa, tá vendo? EVA cor-de-rosa, camiseta que tá tudo rosa hoje, tá vendo? Então, eu trouxe o EVA, mas a gente também pode dar um papel pra criança desenhar, ela vai recortar, ela vai criar o jeitinho dela. Certo. Tá bom? Perfeito. E aí, eu trouxe o TNT. Muitas vezes a gente usa o feio de tudo, mas o TNT, ele é um material assim, mais barato, mais em conta e que... Olha lá. Meu Deus, pensa. Vê se eu posso. Eu sabia que iam colocar essa música. Ah, lógico. Lógico que eu sabia. Você veio aí com o personagem ainda aqui estampado, combinou comigo, estamos hoje então assim, pronto. É, ó, e olha, não foi nem combinado, hein? Não, não foi. E quando eu trouxe o EVA de cor-de-rosa, eu nem... Nem pensou. Nem pensei também. É, mas ultimamente o rosa, o pink tá em alta. Tá em alta, tá em alta. É, é uma cor que eu gosto muito. Então vamos lá, ó. Vou começar aqui, ó. É. É sempre muito prático, tá? Eu deixei o molde pra quem quiser, tá? Vai estar disponível lá no Instagram. Mas eu vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Que às vezes... Ai, eu não consigo. É muito fácil, ó. Certo. Eu sempre trabalho assim, ó. Dobrando. Como é que é? Eu sempre trabalho dobrando, ó. Que fica muito mais prático pra fazer qualquer coisa. Vou ensinar a fazer o porquinho primeiro. Pode ser? Pode, claro. Então vamos lá, ó. Aí, ó. Dobrei. Ó. Essa mão aqui não mexe, que vai mexer na tesourinha. Aí vai girando, girando, girando. Pronto. Fiz assim, ó. Tá vendo? Não é muito redondinho, é mais um oval. Certo? Certo. E aí, ó. A orelhinha. Olha que prática também, ó. A orelha. Ó. A orelha, a gente pode fazer assim, ó. Um coraçãozinho, mais chatinho também, ó. Aqui. Aí a gente faz uma viradinha, desce. Ó. Uma orelha. Tá vendo, ó? Ah, facinho, hein? É, só que aí, ó. Se ficou um pouquinho grande, igual essa, ou você diminui a outra, que também não fica feio, ou você diminui ela própria, ó. Fica bem bonitinho. Não tem erro. Sem riscar, sem nada, hein? Não, ó. Não, muito prático. E aí, pra criança é importante ela fazer, né? Então, ó. Exato. Tá vendo? Já vai trabalhando a coordenação. Isso, ó. Pronto. As formas geométricas. Isso. Textura, a coordenação, a questão do recorte também. Ó. Aí o focinho eu faço assim também, ó. Foi assim que eu fiz aqui, eles. Tudo muito prático, ó. Tá vendo? Fica bem bonitinho, ó. E essa aqui é a base que eu vou fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, o leãozinho eu fiz assim, o porquinho, o lobinho, tudo é assim, ó. Sempre dobro, corto. Quando abre, ó. Fica assim. Já tem o formato. É, aí eu vou usar essa cola aqui, que ela é mais prática, tá? Cola bem rapidinho. Tá, uma cola instantânea. Só que essa cola aqui, a criança não pode, tá? Certo. Só o adulto. Bom, se for fazer de papel, você dá uma colinha branca, a criança cola normal. Mas pra fazer de EVA assim, cola instantânea não. Ó. Pode usar cola de silicone, né? De silicone no EVA, acho que não. Já tem tempo. É? Não dá certo? Não, não. É mais essa aqui. É? Ou a cola quente. Aham. Ah, entendi. Ó, aí eu trouxe o molinho móvel pra ficar mais prático também, ó. Tá? Mas aí, que nem eu falei, no papel a criança pode desenhar os detalhes, fazer o jeitinho que ela quiser. Tá bom? Ótimo. Se você observar no porquinho que eu trouxe, vocês vão ver que eu fiz uma atrás assim, ó. Por quê? Ó, se você pegar, você percebe que fica muito molinho. Fica mole, fica mole. Então quando você faz... Tem que estruturar. Uma outra parte, ó, assim, ó, fica mais durinho, fica melhor pra criança manusear. Certo. Bom? Então como que eu fiz, ó? Muito prático também. Passei a cola. Chama a criançada aí pra assistir essa aula. Isso. E fazer também. Ah, tem certeza que eles vão gostar muito, viu? Os meus alunos adoram. Ó, inclusive depois eu vou levar tudo pra sala de aula. Aí já vou criar mais algumas coisas e aí a gente vai, contos clássicos, né? Exato. Iniciar um projeto. Iniciar um projeto. Ó, ideia pros professores, hein? Muito legal. Aí, ó. Os professores não estão trabalhando hoje na escola. É, assistindo. Mas com certeza estão pensando nos projetos, nas aulas. Sim, sim. Né? Uma data comemorativa, reunião, é sempre assim. Estão adiantando alguma coisa. Isso. O professor não para, sabia? Não para? Não para. Não para. Não para. A mente, a minha mente fica assim. Mas eu tô no sofá e eu penso, opa, peraí. E aí eu vou lá e crio, sabe? Assim. Então, ó. Para ficar bem bonitinho, fica lindo, gente. Fazer um fundinho, ó. Aí eu vou só passar na tesourinha. Ó, tá vendo como é tudo muito prático? Não tem que ficar. Ó, se você recorta muito assim, ó. É ruim, porque você não... Às vezes corta de cima e demora muito. Assim é mais prático. A tesoura fica parada e você mexe o EVA. Ó, tá vendo? Não, ó. Olha que gracinha que fica, ó. Agora pega pra você ver como ficou muito, muito melhor, ó. Ah, sim. Fica mais estruturado. Claro, tá vendo? Nossa, bem melhor, ó. Viu? E esse olhinho fica lindo, né? Viu? Ó. Vou ensinar a patinha bem rapidinho também, tá? Vou ensinar uma e tá tudo bem. Deixa eu fazer as duas aqui, ó. Patinha também você faz a base, né? É, ó. Olha que gracinha, ó. Muito prático, ó. Fiz assim, ó. Desceu, subiu. Como se estivesse cortando uma graminha, assim. Desce e sobe. E aí faz assim, ó. Aí, quando eu abrir, eu já tenho duas, ó. Pronto. Tá vendo? Aí eu já tenho as duas. Prontinho. Aí é só colar de novo. Você vai usar o mesmo? Esse aqui de novo, ó. Ó. Aí eu trouxe o cinza, porque pra mostrar assim, ó. Às vezes você não tem o tom do rosa, pode usar outro. Ah, eu não tenho aquele verde específico. Usa outro. Gente, criança gosta de cor, não é? É, tem que ter cor, tem que ter cor. Tudo colorido. Ó, que gracinha. Aí cortei. Proculei. Já vou retortar. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tirar dúvidas com a Bárbara, vai lá no nosso Instagram, faça você mesmo TV. Aproveite pra nos seguir, pra acompanhar a gente lá. Isso. Deixa a sua mensagem. Ó, deixa eu fazer assim, ó. Fica assim, acho que... Assim. Ó. Ó, aí ficou uma. Tá vendo? Nada muito assim, ó. Tem que ser certinho. Não. Ó, que gracinha que fica. Bem livre, né? Nossa. Essa é a função. Tá vendo? Bem livre, fica bem bonitinho. Pronto. Perfeito. Aí, terminamos essa parte, certo? Certo. Aqui, porque quando você coloca a mãozinha no fantoche, depois, tá vendo que tem essas duas pontas? Que é o que você vai fazer assim, ó. Depois você põe os detalhes aqui? Depois eu coloco. Tá. Mas a gente vai colocando. Vou mostrar aqui primeiro. A estrutura. A estrutura, isso. O corpinho, pra vocês entenderem. Então, tô com a criança lá em casa e aí eu quero que ela participe desse processo. O que eu posso fazer? Coloca a mãozinha da criança. Tá vendo? Aí você vem com a caneta e faz assim, ó. Aí você faz como se fosse um bracinho. Aí você pode fazer assim, ó. Um pouquinho maior do que a mão dela, tá vendo? Ó. Aí você recorta. Tá. Mas nesse caso, eu como já tô acostumada, eu gosto de fazer assim, ó. Ah, os professores vão me entender. É um pedaço grande, você vai dobrando, dobrando, dobrando. Na sala de aula a gente faz vários. Aham. Não faz esse lado onde tá essas pontas, tá vendo? Você vai fazer aonde a gente dobrou, ó. Aqui assim. Desse lado aqui, ó. Tá? Então o que eu faço, ó. Muito prático. Ó. Eu vou fazer assim. Mas e o risco? Aí eu faço de cabeça só pra mostrar também. Ah, tá bom. Porque eu fiz assim pra vocês verem que tem como. Dá pra fazer desse jeito. Ah, eu não consigo fazer de uma forma prática, vou fazer assim. Coloca a mãozinha da criança e você faz essa forma. Tá. Ah, mas tem a forma... Agora é uma outra forma. Uma forma que normalmente os professores fazem em sala de aula. Sem risco. Porque é mais prático, tá? Então aqui, ó. Ó, faz assim, tá? Aí você desce uma curvinha. Aí você começa a subir aqui assim, ó. Como se fosse o lugarzinho onde vai ficar o dedo, certo? Certo. Aí você desce aqui, ó. Entendeu? Ó, veio, fez a curvinha, subiu, desceu de novo. Aí você vai retinho até lá embaixo, ó. Aí você já tá fazendo vários. Isso. E aí quando você abre... Ai, meu Deus. Eu imagino abrir? Não, mas eu acho que vai. E aí quando você abre, ó. Uau! Você tem... Uau! Que legal! Um montão! É isso que eu faço, ó. Aplausos, super dica. Põe super dica aí, ó. Bora lá. Super dica! Gostei. É uma super dica, é o que a gente faz. E aí se você for olhar, ó, você faz, ó. Três? Não. Porque, ó, você precisa sempre de um... Dois. Certo? Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro? Quatro. Uau! Tá vendo? E, ó, trinta segundos. Quatro. Tá vendo? Já ganha um tempo. Nossa, demais. E aí, vou mostrar pra vocês como que eu faço pra mim... Pra mim colar, tá bom? Tá. Ó, aqui embaixo ficou preso, mas não tem problema não. É só tirar aqui de novo. Pronto. Agora com a cola quente, ó. Deixa como tá. Se você passar a cola e tirar, provavelmente você não vai conseguir... Voltar. Voltar. Por quê? O TNT, ele é muito sensível, tá vendo? Ele é muito fininho. Sim. Quando você passa a cola quente, só pra fazer assim, ó, faz como se fosse um imã. Ele já... Ah, entendi. Então, ó. E também seca muito rápido. Muito. Ó, deixa assim, tá bom? Aí você vai levantando aqui, ó, prende com o bracinho. Ó, tá? A cola quente. É, assim que eu faço, ó. Vendo, ó. Se sair fora... Ai, meu Deus, sair fora. Não lembra não. É assim mesmo. Tá bom? Ótimo. Ó. É o que eu falei, tá vendo? Se você sair, ele não cola. Ó. Bem de levinho. Pra fazer vários, hein? Vários. Vários. Tá vendo como é prático? Eu gosto de fazer coisa prática aqui, sabia? A gente adora também. Porque aí o pessoal de casa, se eles já tiverem, eles podem fazer. A Meire tá falando que é encantador, a Rosana tá falando muito lindo, os fantoches. Ah, que legal. A Adriele Andrade tá mandando muito lindo também. Ah, que legal, gostei. Ó. Tá vendo? Aí fica assim, ó. Então a gente já tem... Já colou? É, ó. Já tem a base. Já secou? Já secou. Aqui já dá pra colocar a mão. Já. Tá vendo? Aí você coloca um dedo aqui, um dedo aqui, aí você vai mexer. Você já tem a base. Ó, já tem a base. Isso. Se você quiser levar a base pra sala de aula... Colou um pouco, meu Deus, não tá bom. Se você quiser levar a base pra sala de aula e pedir que a criança faça um desenho, a partir dos quatro anos eles já conseguem usar tesourinha. Já é da idade ali, eles já... Você vai mostrando... Primeiro você dá uma massinha, eles já vão recortando. E aí é até interessante pra gente trabalhar com essa tesourinha também, tá? Certo. Então você dá um papelzinho, eles vão desenhar, eles vão recortar. Aí essa parte é você, ó. Aí você vem com a cola quente, aí você cola o que eles fizeram aqui. Ah, legal. Tá vendo? Então ao invés de fazer, de EVA e tudo mais, você pode pedir que a criança desenhe, recorte e você vai colar. Por que que você tem aí um papelão? Ah, um papelão. Agora, por que, ó? Tá vendo quando eu passei a cola quente, o que aconteceu? Se eu passar a cola pra me colar um pouquinho, uma parte vai grudar na outra. Ah, é verdade. Olha. Tá vendo? Aí eu venho com o papelão e coloco aqui, ó. Pode colocar uma super dica também. Super dica. Super dica, tá vendo? Então vamos lá. Super dica. E ó, porque senão gruda. Exato. E como que você vai colocar a mão depois? É. Aí aqui, ó, venho e coloco bastante, ó. Quem tem criança sabe, né, Angelina? Porque se você não coloca bastante, com um segundo já desgruda. Um segundo já foi. Ó, pronto. Colei aqui. E aí eu trouxe esse menorzinho, ó. Que é pras patinhas. Tira aqui pra você ver, ó. Ó, já começou. Saiu. Aí saiu, ó. Ficou tranquilo. Ó. Fica o espaço pros dedos. Isso, fica o espaço pro dedinho. Aí eu trouxe esse menor pra me colocar aqui, ó. Desse lado. Tá. Não vai chegar até o final, mas não tem problema não. Sarinha, pega lá os prontos pra gente ver, por favor. Nós vamos fazer a história aqui. Ai, meu Deus. Dos dois porquinhos. Três porquinhos. E vai ser o próximo. E o lobo. E o lobo? Vamos chamar quem? É fácil, hein? É fácil, tá vendo? Super fácil. Eu trago coisa fácil. Coisinha prática, ó. Será que os professores estão nos assistindo aí? Vai comentando lá no nosso Instagram. Faça você mesmo. Olha que gracinha, ó. Olha que bonitinho. E o orgulho, né? Ah, muito legal, né? Mas você não ensinou. Agora você vai ensinar os detalhes do focinho. É, ó. Do focinho, eu faço assim, ó. Ó. Ou você pode fazer com a canetinha, mas eu tenho o costume de fazer assim, ó. Duas bolinhas bem pequenininhas. Tá vendo? Ó. Assim. Uma, duas. Aí eu faço um sorrisinho pra ficar bonitinho. Ó. É o narizinho dele. Ó. 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 Prontinho. Uma graça, né? Aí eu trouxe até uma outra cor de EVA, ó. Se você quiser fazer ou botãozinho pra roupa ou um bolsinho, né? Aí é só... Ó. Dobra ao meio. Ó. Desce reto, faz uma curvinha. Ó. Prontinho o bolsinho. Eu deixei o bolsinho vazado, porque a criança pode colocar alguma coisa aqui dentro depois. Aí, ó. Papelão. E aqui. Aqui, ó. Com essa cola. Aqui só cola quente, tá? Essa cola aqui, ó. Ela não cola. Ela, na verdade, até cola, mas ela transpassa. Então, não fica legal. Pronto. Eu tô pensando nos nomes pra esses porquinhos. Nossa. Ah, eu faço assim, ó. Dá pra fazer uma... Assim, tá vendo? Dá pra fazer uma costurinha. Ah, fica bonitinho. Dá pra desenhar, o que você quiser fazer. Você pintou também? Eu passei um blush. Hum, tá vendo? Aqui o colo blush. Olha, ó. Tá vendo que bonitinho? A criançada vai gostar, hein? Vai, não vai? A criançada vai gostar. Uau, uma graça. Muito legal, né? Depois eu vou levar pra sala de aula e aí eu vou tirar uma foto e vou mandar pra você. Porque daí desenvolve realmente os contos, né? Isso. Como você falou. Ó, a gente vai desenvolver com essa atividade super simples, ó. A gente desenvolve a fala. A coordenação motora da criança. Então, é bom pro desenvolvimento infantil, é bom pra trabalhar o sentimento. A criatividade, né? Ah, o lobo, mas como que o lobo tá? O lobo tá bravo? Como que é o lobinho bravo? Então a criança vai... Ah, tá bravo. Ah, ele tá feliz. Ah, como que ele faz quando ele tá feliz? Sabe assim? Então, ixi, dá pra trabalhar muita coisa em cima. Que legal, viu? Não vendo? Nós estamos passando seus contatos. O que o pessoal vai encontrar lá nas tuas redes? Eles vão encontrar, assim, todas as coisas que eu faço, a maioria, só envolvendo a reciclagem, né? Então eu trago, assim, garrafa pet, rolinho de papel, como eu falei, coisas práticas que você tem em casa, e sempre envolvendo algo, sabe assim, uma alfabetização, desenvolvimento motor, desenvolvimento da fala, e eu sempre trago junto com a atividade uma forma. de aplicar essa atividade e o que que tá desenvolvendo junto. Que legal. Eu acho que eles vão gostar bastante. Muito obrigado, viu? Obrigado por ter vindo nesse feriado. Bom feriado pra você, tá? Muito obrigada. Obrigado pelas dicas. Beijinhos.